Nesta quarta-feira, 17 de agosto de 2022, estamos na pousada São Jerônimo, zona rural do município de Santa Maria Madalena, cuja localidade fica aí a uns 14 quilômetros do centro da cidade. E aqui nós chegamos ao restaurante da pousada São Jerônimo, um lugar aconchegante, tudo muito bonito, atendimento de primeiríssima qualidade, a comida é legal? Maravilhosa, quem não veio aqui ainda, faz favor, principalmente se for uma dalenense, porque a comida aqui é muito boa, atendimento é melhor ainda, tudo maravilhoso, pode vir. Muito bem, aqui temos o Luciano, que é proprietário junto com a Marilce, então a proprietária é Marilce então, e um detalhe, aqui temos o Julinho Rocha, prestigiando aqui a pousada São Jerônimo, com a esposa, com o filho, também temos Samanta, Kátia, e o menino, o nome é Raul, que nasceu ontem. Ah, Raul, Raul, é, muito bem. Ó, já tem conta aqui, hein, Juju, Juju e Brinho, já tem conta do nome de Raul, hein. Muito bem, isso aí. Ó, gente, aqui, bebidas variadas, hein, de cachaça a licores de primeiríssimas qualidades, ó, olha que beleza, tem artesanato também, doces variados, olha que espetáculo. Então você vindo a Santa Maria Madalena, independentemente de estar hospedado na pousada São Jerônimo, por favor, não deixe de vir a pousada São Jerônimo, hein, a comida que caseira, deliciosa, o restaurante aqui, olha, bem rústico, espaçoso, com uma vista maravilhosa aqui, olha, olha bem que espetáculo, gente. Então se você estiver na pousada Itapuranga, se estiver no Hotel Giração da Serra, se estiver na pousada Verde Caro, ou na colônia de férias, onde quer que você esteja instalado em Santa Maria Madalena, tire um tempinho, telefone aqui pra pousada, fale com o Luciano, ô Marilce, e venha almoçar aqui na São Jerônimo, hein. Espetacular. Espetacular. Show, show. Isso aí, ô Luciano, qual o telefone de contato? É 998, tem aqui, ó, um conflitinho pra divulgação, o telefone pra contato é 998-37-8969, através do WhatsApp. Show de bola, anotaram aí, ó, tá aí o telefone, WhatsApp, pra fazer contato com o Marilce ou o Luciano, pra poder marcar o almoço aqui. Show de bola, Luciano. Gente, olha o espaço. Aqui tem uma cachaça deliciosa. Nos de licores também nem se fala. Olha o espetáculo. Ô Luciano, pra se chegar a pousada São Jerônimo, nós temos a opção pelo Itaporanga, vindo pro Barra Mansa. São quantos quilômetros? Doze quilômetros. Doze. E se vier pro Terras Frias, passando pela Escorrega? Também doze quilômetros. Então, ó, eu falei ali fora mais ou menos isso. Doze quilômetros fica de distância a pousada São Jerônimo, do centro da cidade de Santa Maria Madalena, com duas opções de chegada. Pelo bairro Parque Itaporanga, vindo em direção ao Ribeirão, e ali na Barra Mansa, permaneça à direita. E vindo por Terras Frias. Muito perto, pra encontrar uma comida, ó. Nota mil. Ai, meu Deus. Obrigado. Kátia, você confirma essa informação? Confirmadíssimo. Ah, show de bola, hein? Vou tirar... Ah, vou tirar o contato, né? Show de bola. Sou de poucas palavras e certeiras. Muito bem, é isso aí. Aí, com a imagem de Nestor Lopes, registramos aqui o restaurante da pousada São Jerônimo, doze quilômetros do cidade de Santa Maria Madalena, hein? Quando os meninos vieram? Aham. Se eles tiveram prazer de me trazer...